Fala galera, beleza? Peitagrama voltando a trazer vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, passando aqui Pra avisar que vai ser mais uma Gameplay de Freestyle Football R Posso estar jogando sozinho Com meu time, contra outro time, contra a lobby Se achar que a partida foi interessante Pra mostrar pra vocês, eu vou estar compartilhando Aí pra vocês, tá certo? É só ler o título desse vídeo, já terminei E vocês vão entender do que se trata, beleza? Fica com o vídeo aí, espero que vocês gostem Deixa o comentário, o like Pra ajudar no engajamento, pra trazer mais pessoas Pra esse jogo aqui, valeu? Ó, dois CBzão hein galera Eles também tão com nerf, abusa bastante do drible no chão Tá? Pode confiar Pode mandar? Vou deixar que vai chegar Quero ver em Crank É hoje Mano, sem pressão, mas hoje eu só queria 6 golzinhos do Crank Não, ele poderia No primeiro tempo É Com todo respeito Com todo respeito É claro Com todo respeito É esse pé no chão Eu tenho que exaltar meu time Enaltecer meus jogadores É, é isso Tem que motivar, né? Exatamente Bora rapaziada Vamos que é nosso Vai lá meus jogadores Mandei para ti Boa E já foi Uh, valeu, valeu Ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu pego Vem no chão, Crank Boa Boa Eita Gênio da pelota Gênios Gênios Você viu que os caras tentaram não tanto no alto nenhum, né? Tavam os dois em cima de mim Pode abusar Boa Comecei Eu não fui nem se tava fora da área Tô passando do outro Aponta qualquer coisa, tá? Valeu Valeu, mano Vai lá do Quinhão De vermelha Tá no outro Boa Excelente, galera Pode ir Vai aparecer De consagrar Ah, gente Humilde Ah, aí é humilde demais, tá? Humilde, humilde, humilde O que ele vai fazer é oito agora Humilde não brinca nos quartos Bó, 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 bó Vamos deixar o palco cair Por favor Gostinho Pode ir lá, Lucão Pode ir lá Pode chegar ali Excelente Muito boa Ó, vamos subir a linha agora, tá? Vamos subir a linha agora Assim que possível Boa, Lucão Excelente Ó, já vai Vamos ver aqui como a gente vai esse projeto, tá? Vai lá Nesse lado Nesse lado Excelente É seu, tô no passo Boa, moleque É isso Vou pedir aqui Vai lá um pouquinho Pode ser no alto aí, Crack Tá lá então É dele Dominou E é isso, meu menino Você escolhe quem você quer consagrar Nossa Nossa senhora Valeu demais Valeu Não, não foi Vamos subir a linha se possível Tá, não vai dar ainda Tudo bom Tá bom É nosso Tá em casa Show Ó no chão Tá lá então E eu vou subir, hein Excelente Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu É, ficou um pouco fora Mas tá bom Você tá com crédito até demais na casa Obrigado, obrigado Obrigado Beleza, você chega, Crack Nossa O cara tá bravo Ele quis inovar Mas foi um dedão Picou a botina dele Lucão Testou um bug lá Boa, Lucão Acha um ali Nossa Valeu Valeu O último é meu O último é meu Esse cara tá nervoso Emocionou É no alto lá, Crack Boa, garoto Boa, boa Boa, Lucão Só cerca Boa, isso aí Tocou Muito bom Acha um Espera eles avançarem Isso Ah, era aquela triangulação Tentar voltar Boa, Lucão Vez o clutch Acha um Mandei, Paris Em cima Bolaço Valeu Faltou minha força também Tá de boa Vamo lá Tô no CF aqui No Alzheimer Boa, meninão Será que dá tempo de uma? Dá Nossa, é dele É o dele Valeu, valeu Mas tá bom Gerecia É Isso aí, mano Só manter Esse eu tá guardado É isso Rafa o seu mate Beleza Eita porra Vai, Lucão Briga no ar Excelente, meu garoto Muito bom Pegou as costas Mandei já Mandei já Fala, Zico Todo mundo sabia Que energia dele Faz 5% Vai, pra ele não se empolgar muito Não, é só 5%, né Pé no chão Vixi Cuidado com os meninos Covarde Vamo lá, Lucão Aquela Vou já ficar no primeiro Cuidado com Eu vou ficar só no passe Boa, mané Que quer feito É vocês É sua, filhão Que que é Caramba Caramba Tira Bumbo tudo aqui pra mim Rapaz Ah, eu tromei também Valeu, Valer Valeu Tá bom Não é mole Não é mole não Tô cansado de time amarelão, hein Que isso, Zé Tô louco Caramba Que é minha Boa Tudo bom Fuguei, hein Boa Acabou a estamina, hein Se não era caixa Aí acabou E o melhor E o melhor também Ali atrás E vamo Cuidado só no posicionamento Duqueiro O resto tá tudo certo Foi mal Foi mal Foi mal É só ficar mais no center Pra ser o último Homem, viu Tem que entrar sempre no último Sempre no último É dele Pode deixar Ai, foi mal Proleito Boa Recebi aí, galera Eu fico Também Foi no alto lá Crack Vem aqui, mano Vai rasteiro Eu passei Você me quebra as pernas Porra É isso aí Vem, vem, vem Vem, eu Vem, eu 4x3 Nós tá com a x2 Ai, eu fui mal Só volta E é isso Eu vou ficar mais Não vou subir não, galera Porque eu tô voltando Sem estamina Tá complicando Eu É, tá todo Telegrafado Já Porque não tá chegando Ó, vou mandar lá no segundo Manjado demais Essa jogada Já Não, não Ah, você me faz isso Só por ter errado, mano Era o B A ideia é essa, meu amigo Foi mal Manda aí Manda no chão No chão Boa 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 Tudo bom Vamos, vamos, vamos Bônus time, mano Só fecha o chute agora, rapaziada Cuidado com os dois CB subindo aí Ah, eu gosto de ver gênios lá Boa, boa Tá bom Ele apavorei a favorita Print É, print Print Por favor